O Brasil nunca teve tão rico de música, nunca teve tanta música diversa sendo feita e todo mundo conquistando espaço e achando caminhos. O legal é que está tudo muito bem representado aqui. Essa edição de Conexão Viva, quando a gente pegou a seleção, olhou, o Brasil inteiro está aqui. E com as discussões, com as diferenças entre os curadores, com as peculiaridades de cada um, a gente conseguiu misturar isso de uma maneira ousada até. Agora no instrumental, por exemplo, uma predominância de rock. Todo mundo fica pensando no instrumental sempre aquele atrelado ao Fusion, a música de raiz. E a gente está muito rock and roll. Isso foi uma coincidência, porque os curadores são muito diversos. E a gente teve essa usadinha de que não, essa vez vai ser assim. Isso tudo representa o que está acontecendo no Brasil. Legal demais e está tudo certo. Valeu.